Se a paixão no escritório te deixa com a cabeça nas nuvens, prepare-se para uma montanha russa de emoções. Vamos desvendar esse mistério romântico. Então, você está afim daquela gata dos correios. Clássico! Aí você pergunta para um amigo em comum e... Bomba! Ele te diz que ela é lésbica. Mas peraí, ela fica te olhando e você pensa... Será que ela é bi? Você até se pergunta se o cabelo comprido dela significa que ela não gosta só de garotas. Mas ei, algumas lésbicas têm cabelo comprido. Risada. Talvez seja só curiosidade sobre o seu nistagmo. Ou talvez ela esteja realmente interessada. E aquele amigo em comum? Será que ele te disse que ela é lésbica só para te afastar? Ah, a trama se complica. Olha só. As pessoas são complicadas. Ela pode ser bi. Ou pode ser só simpática. O que é isso?